Este é o Smartwatch Zblaze GTS 3 Pro. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode mudar a data neste modelo. Você pode mudar direto no Smartwatch, não precisa entrar no aplicativo. Depois que a tela já estiver ligada, você arrasta de cima para baixo, ele vai abrir nesta tela. Aí você seleciona esta opção de configurações e depois você procura a opção configurações de hora. Aqui você consegue modificar a hora e também a data, configurações de data. Aqui você seleciona e você consegue mudar a data direto no Smartwatch e depois você aperta aqui para salvar. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você consegue mudar a data neste Smartwatch. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like e se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.